Olá pessoal, queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Normalmente quando eu atendo alguma coisa que me chama muita atenção e que eu acho que vai ser muito útil, eu gosto de falar para vocês. O uso de 5-HTP, que é o 5-Hidrox-Triptofano, que muita gente já ouviu falar aí na internet, que é indicado para uso na ansiedade, na depressão, essas coisas, mas precisa ter uma atenção para esse uso, tá? Não é porque uma coisa é natural que ela nunca vai te causar um problema. Eu tenho pacientes que usam 5-HTP, é uma das coisas que eu faço com vários deles, mas o uso crônico de 5-HTP, sem ninguém tá te observando, sem ninguém tá te avaliando, pode gerar exatamente o inverso daquilo que você gostaria, que é desânimo. Muito desânimo, muita sedação, muita vontade de ficar deitado e isso não necessariamente é porque tem muito 5-HTP não, né? Às vezes, ah, porque a dose tá alta, pode até ser obviamente, mas uma das principais coisas que acontece com o uso de 5-HTP em excesso por muito tempo, sem ninguém tá monitorando isso, é que, pensa, o que é o 5-HTP? Ele é um aminoácido que vem do L-Triptofano, que tá na comida, né? E que vai se converter em serotonina no seu corpo, que posteriormente se converte em melatonina. Por isso que muita gente usa o 5-HTP pra insônia, né? E outros não dá pra usar de noite, porque fica agitado. E outros usam junto com a melatonina um pouquinho, porque alguns pacientes só respondem com os dois juntos, respondem com os dois juntos. Mas, quando você usa em uma quantidade maior, você pode fazer com que essa serotonina, né, esteja em produção em excesso e você vai começar a promover uma reação que você não queria, porque a conversão do triptofano na serotonina usa a mesma enzima que é utilizada na produção da tirosina pra dopamina. E você pode começar a alterar essa produção, porque vai começar a estimular uma outra enzima que vai começar a degradar a dopamina. Com a degradação de dopamina, você começa a se sentir desanimado. Dopamina é o nosso neurotransmissor responsável pela vontade de fazer as coisas, pelo prazer, né? Pelo nosso circuito de recompensa que te fala que uma coisa que você fez vai ser boa pra você, vai continuar sendo boa pra você, né? Então, é um alerta que eu preciso fazer, porque eu recebi uma pessoa que tava fazendo exatamente isso há muito tempo, justamente porque é fácil acesso, você compra online, 5-HTP, etc. Mas essa é uma observação, porque a pessoa acaba não sabendo todas as coisas que tem aí relacionada a essa produção e acredita que é a única forma, que essa é a única forma dela subir serotonina, porque serotonina é o nome do neurotransmissor mais conhecido aí e que as pessoas associam a quadros depressivos, né? Quem me conhece, já tá aqui ou na fanpage do Facebook há muito tempo, sabe que não é só serotonina que existe, né, em relação à alteração na depressão. Aliás, muita gente ainda acredita na ideia de que depressão é necessariamente baixa de serotonina no cérebro e não é bem assim, né? É muito mais do que isso, pode ser muita coisa, pode gerar sintomas depressivos, que não só alteração nesse neurotransmissor. Então, é um alerta que eu queria fazer, aí você marca e as pessoas que você conhece, manda esse vídeo aí pra quem fica usando 5-HTP de forma desenfreada, sem nenhum monitoramento, né, sem ninguém tá vendo, porque você pode tá promovendo redução da sua dopamina e aí vai ficando desanimado e vai fazendo exatamente o contrário daquilo que você quer, tá bom? Espero que isso tenha te ajudado, compartilha esse vídeo, se você tá vendo no YouTube, manda aí no WhatsApp pras pessoas que você acha que vai ser útil, no Instagram ou no Facebook também, e te vejo no próximo vídeo. Até lá!